que a criança aprende. E nessa fase, ela começa o quê? Começa a ser mais criativa, a repetir mais os movimentos e tudo mais. Vamos lá. É também aqui que a criança se mostra mais egocêntrica. Ou seja, aqui ela começa a ficar mais individualista. Começa minha boneca, meu carrinho, minha bola, meu lápis, meu, 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 para mim, e aí você não vai dar o meu brinquedo, então eu vou colocar a boca no mundo. É meu, tem que me dar, tem que me dar. Eu mereço, mas é você. Nessa fase dos dois aos sete, que é a fase dois, segundo o P&G, elas são mais egocêntricas. Entendem que o mundo gira em torno delas. Por isso que é muito comum você ver birra nessa fase. Porque as crianças querem muito e acham que tudo tem que conspirar a favor delas, o mundo. E aí, então, a gente... Se a gente estimula, como a Dayara falou, se eu estimulo esse tipo de comportamento, cada vez mais a criança vai achar o quê? que ela realmente é a dona do mundo e que todos servem... Então, você vê, se você passar, mamãe vai dar um tablet. Eu conheço muitos assim. E aí, o que acontece? A criança só é estimulada por esses prêmios. Só que, às vezes, a família não tem condição de comprar, né? E aí é uma mentira. Então, como você promete um tablet que você não pode dar? Será que é interessante para eu ter uma coisa assim para criar? Enfim, aí tem várias discussões. Normalmente, fica mais rebente. Com toda certeza, fica mais rebente. Aí, eu conheço alguns. Eu conheço alguns filhos outros. Só assim, essa fase aqui é bem complicada, do 2 ao 7, que é a fase 2. Vamos lá. Então, elas costumam não levar muito em conta o que dizem. E elas acreditam que tudo gira em torno delas, como eu falei. E, por exemplo, se o sol se põe, não é porque algo aconteceu naturalmente. O sol se põe para que ela vá dormir. Qual que é a ideia? Até mesmo os astros me servem. Como se fossem, como eu preciso. O sol foi, então é para mim. É para mim. Para a minha pessoa. É para que eu possa dormir. Esse é um exemplo, lógico. Um exemplo fitíssimo. O que mais? É aqui também que a lógica começa a ser formada. Ou seja, o que você chama de lógica? Começa a entender o quê? Um pouquinho. Sai um pouco os pensamentos e começam a entender mais o que é algo concreto. O que é algo tangível. O que é algo que eu posso tocar. Tá bom? Mas, lógico, ela ainda não entende muito sobre números. A minha sobrinha fala do 1 ao 10. Tem uma musiquinha lá em inglês que ela fala também. Mas ela não entende. Ela só fica falando. Mas aí ela já aprende 1, 2 ou 3. Ela sabe um pouquinho. Mas se eu mostrar o número 100, ela não sabe o que é. Então, ela entende um pouco sobre números, que é o que está falando aqui. Um pouquinho sobre quantidades, mas ainda vai ter que desenvolver bastante. Tá bom? E aí, se você pega um biscoito, por exemplo, vai dividir ao meio, ela acha que tem dois e não um que você dividiu. Então, tem um biscoito. Se eu separo, se eu quebro, se eu rasgo esse biscoito, dou um para ela e fico com um, ela acha que são dois. Então, acha que era um e que a gente partiu. Porque ela ainda não tem muita noção de quantidade. Mas é criança perfeita. É, mas aí, no caso, é por causa do egocentrismo, né? Mas é verdade. Elas ficam... Elas ficam... É meu, é meu. E aí, você pode estar. Porque eu vou falar uma, uma, cada outra. A gente quer pegar. É meu, é meu. É meu, é meu, é meu. Lembra do... Eu não sei exatamente. Eu acho que o Chaves tem oito, se eu não me engano. Mas lembram, eu tenho que saber exatamente, tenho que lembrar qual que é exatamente a idade do Chaves e do Kiko. Eu acho que o Chaves tinha oito, esse negócio assim, no início. Se for, bate com a descrição do Kiko, né? Minha bola. Aí, ele sempre tem um carro mais bonito, carrinho. Por quê? É. É. Se o Chaves tem um trulito assim, eles tem um trulito desse tamanho. Mas são realmente... É. Então, aí, assim, o Chaves é uma coisa à parte. Então, assim, mostra bastante sobre o quê. São adultos, são. Mas se você for estudar os comportamentos... Eu curto demais. Então, assim, mas isso tudo pra quê, gente? Pra gente ver que existem fases. Então, do zero ao dois, como ele estava, começando a descobrir o que é o mundo e tendo sensações iniciais e que conseguiam, de alguma forma, interagir com o ambiente. Nessa fase dois, dos dois aos sete, não. Começam a ter uma lógica, começam a ser mais egocêntricos. A fala começa um pouquinho antes dos dois, mas aqui se precipita. E uma criança normal, até os sete anos, com certeza, ela já consegue falar. Certo? Lógico, não vai dar uma palestra, mas ela já consegue falar bastante. Meu sobrinho não tem interesse de estar falando muita coisa, né? Principalmente as crianças hoje em dia, né? Com tanta informação, tanta tecnologia e tudo aí, né? Perfeito. Bom, vamos lá. Chegamos na fase três, que é a chamada Operatório Concreto. Essa fase vai dos sete aos onze. Vamos lá. Zero a dois. Zero a dois. Qual a coisa que eu faço? É, como que eles conseguem? Você fala alguma coisa pra eles. Aham. Pra eles não falarem pra eles, eu vou dar pra eles. Como que eles conseguem? Qual a coisa que eu faço? Como assim você fala? Qual a coisa que eu faço? Eu acho que sim, porque a minha sobrinha... Eu ia caminhar por aí. Porque é o seguinte... Porque é o seguinte, é... Sim. É. É. Porque é assim, Maria. O que acontece é... Você tem uma demonstração física de poder. Então, por que que o cachorro não vai nas... Não sobe no sofá? Porque alguém já deu uma pancada nele. Se você for pegar o chinelo, ele... Zarpa. A criança não entende, mas ela entende o que é dor. Ela entende o que é sofrimento. Porque, provavelmente, eu fui espancada várias e várias vezes. Ou até a mãe. E aí vai. Então, é isso. É. Isso acontece. Não, não, não. Aham. Jogar bola em determinando o pé. Ele ameaça a filha e batida. Então, só fez. Quando ele ameaça, não volta. Então, para a criança, não volta também. Porque uma coisa é assim, ó. O que que... Como o filho funciona... É. O pensamento como funciona. É assim. Para o Michel falar assim. Criança. Se você... Sei lá. Se você soltar o cachorro, você vai apanhar. Se a criança solta e você não bate, o que que ela faz? Ela perde o respeito. Mas se você bate porque ela soltou, o que que ela vai entender? Caramba. É uma condição. Se eu não atender a condição, eu vou ser punida. É isso. É a mesma coisa. Então, provavelmente, é o que a Michelle falou. Talvez ele já fez várias ameaças. É. Ele já fez. Aham. 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 Mas por quê? O que é isso aí? O que é certo é o que o cara fazia. Isso é uma firmeza. Sou firme no que eu falo e a criança entende. Oi? É, isso. A criança não entende. O que ela acha? Sou fazendas. Dá aqui que eu ouviu. Já começa. Não só, mas aí você já... Lembra que eu falei que começa a lógica? Você viu? Aqui, ó. Olha aqui, a primeira frase. A lógica começa a ser formada. O que é a lógica? Caramba. O papai falou que se eu soltei, eu vou apanhar. É só eu falar que não fui eu. A lógica começa a ser formada. Então, pode ser que exista. Outra coisa, é... Mas assim, a lógica que a gente está falando é o quê? a criança e começa mas a ideia é isso é você o que? demonstrar é lógico, nesse caso infelizmente é uma demonstração negativa mas a criança tem que impor você uma pessoa de palavra respeito porque se perde o respeito já era, meu pai quando a gente ia comer fora hoje em dia eu não sei mas meu pai ele ficava só daqui eu sou o pai, a Tati sou eu, e eu estou conversando aqui meu pai conversando com a Dayara e aí eu pegava comida uma vez na casa da pessoa, pegava pouco ficava com fome quando eu ia pegar de novo, o fogão era aqui e ele estava aqui conversando com a Dayara e eu passava aqui, ele só fazia assim e já voltava uma olhada o que é isso? respeito, porque eu sei que aquele olhar foi o que? uma condição se você for, você vai dar problema e aí eu pegava e desviava para a pia não é onde que é a pia mesmo? ah, eu vou lavar o prato deixa eu lavar o prato então isso, não, mas eu só estou dando um exemplo porque meu pai ele falava, ó antes disso aí o que a Tati falou se você for na casa e eu entender que você está comendo demais e aí comer demais era o subjetivo que era da cabeça dele que era comer muito ou não mas se ele entendesse que era comer demais ele dava uma olhada só e aí se eu infligisse a lei entre aspas em casa eu era punido então, mas tem uma mulher com a criança hoje é é é é é é aham mas por quê? é é legal, né? aham exatamente se é firme, né? se é firme não tem porque às vezes minha mãe sabia a quantidade que não ia dar para a cor não, tem sim aham 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 tem, tem, tem mas era o seu agora o seu não tem mais aham 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 a minha avó falava assim meu tio meu tio gostava muito de doce ele amava doce e aí de noite ele levantava e comia açúcar escondido da minha avó e ela já estava sondando e ele oh Paulinho oh Paulinho oh Paulinho você não quer não mamãe? mamãe não tô com fome não você não quer dor? não e aí de madrugada ele ia e assaltava a lata de açúcar e ela pegou aí um dia ela levantou e pegou ele no pulo ah, você gosta de açúcar? pai, eu gosto mamãe peraí, então que a mamãe vai fazer um prato pra você colocou um prato um pratão cheio de açúcar e falou pode comer agora pra mamãe e aí lógico não tô falando que isso é certo mas eu tô falando o que? no caso mostrando o que? a criança já começa a criar esperteza pra tentar burlar os pais porque eu sei que na frente dos outros a mamãe não vai me bater assim, lógico às vezes na frente dos familiares próximo sim mas numa amiga não vai a mamãe não vai me espancar na vida amiga dela então eu vou aproveitar pra poder pedir as coisas enquanto posso isso acontece mais por quê? é o raciocínio e nessa fase 3 isso se intensifica mais ainda dos 7 aos 11 aí aqui essa artimanha aí, né? fica muito mais é, então você já tem um pouco de... então assim, só... é importante você tem também, Tati? vai, Tati então aqui, ó é aqui que acontece se eu começo a se ter o pensamento lógico concreto o que isso aqui significa? conceitos abstratos com os sentimentos de amor felicidade e outros ainda não conseguem ser internalizados completamente então talvez uma... não sabe o que é amar o outro então vamos pegar uma menina não sabe ainda o que é amar uma outra pessoa ama a mãe, ama o pai mas só o amor de casa não conhece o outro amor ainda e aí, lógico que depois isso aqui na outra fase tem pra ver isso aqui já sempre que tem esse tipo tem, com certeza é, lógico isso é fundamental com certeza e aí nessas fases também eles conseguem já distinguir valores e quantidades agora não adianta mais eu acho que tá até aqui é, tá aqui ó não adianta mais você dividir o biscoito porque ele já vai entender que era um que você dividiu e viraram dois era um você repartiu deu metade pra Daíra e metade pra Isabel agora eles já não não caem mais nessa porque a lógica do concreto bom, peraí foram dois você repartiu o lógico a lógica tá sendo mais desenvolvida e aí eles, portanto pensam melhor agora a gente chega na fase 4 e aí aqui sim a partir dos 11 até o fim da vida dos 11 até a gente preciso falar muito que vocês já se conhecem né todas as artimanhas e aqui, lógico mas nem sempre eu vou ser negativo mas você começa a falar melhor você começa sei lá talvez trabalhar começa a entender que no trabalho você tem umas relações diferentes que você tem em casa às vezes isso só acontece você consegue entender que no trabalho se você é uma pessoa que fala demais talvez no trabalho você possa prejudicar ou não talvez você é muito fechado igual lá em casa eu sou mais mais quieto aqui eu falo bastante porque é o meu trabalho então esses raciocínios essas lógicas começam a acontecer e se indicar muito mais aqui aqui que você vai para o ensino médio você vai para a faculdade não necessariamente mas aqui você começa a trabalhar enfim o desenvolvimento é muito mais acentuado nessa parte tá bom então são quatro fases 0 a 2 2 a 7 7 a 11 11 e em diante é aqui principalmente não só é aqui que elas começam eu tenho contato com uma elas começam a manipular eu tenho uma conheço uma pessoa bem próxima ela tem 13 anos e aí às vezes uma vez por semana alguém vai pegar ela vai buscar em casa e aí essa pessoa falou olha quando chegar as ondas você tem que estar pronta tá bom beleza é quando chega as 11 ainda tá de pijama e aí fala sabe o que ela fala não tô pegando meu computador mentira tá de pijama ainda não tá pegando nada o que é que ela faz manipula ela manipula ou tenta a realidade pra quê pra que ela não sofre tantos prejuízos ou pra conseguir o que ela quer nesse caso é pra conseguir o que ela quer que é ir pra esse lugar que ela vai toda semana então assim a manipulação se intensifica aqui é só que a gente vê o 7 pra frente você começa a ter as pessoas selenatário começa a ter o pessoal que começa a enganar a manipular no nível bem mais hard tá bom então isso acontece antes sim a manipulação acontece antes com certeza mas isso fica pior porque conforme o tempo passa mais argumentos essa pessoa agora não mais criança daqui a pouco não mais criança esse indivíduo é pra esconder aí entrega né é Dayana e é justamente que eles começam a lembra que eles na fase de dor não conseguiam sentir tão bem as emoções aqui já começam a ter sentimentos abstratos mais profundos então olha eu sei nunca estive na África mas quando eu vejo imagens da África eu me incomodo não sou muito fã de animais mas quando eu vejo alguém machucando um animal me incomoda ou seja a empatia eu não preciso necessariamente estar lá mas como esse sentimento já foi desenvolvido de mim que agora eu tenho 11 ou mais eu consigo entender aí sim começo daqui a pouco entendeu o que é o romance a atração física o desejo aí eu começo a desenvolver mais esses sentimentos abstratos vamos lá é a compreensão do ponto de vista de outra pessoa no caso eu consigo sentir a gente perdeu recentemente uma pessoa que a gente constava e aí algumas pessoas que ouviram falar que essa pessoa morreu se comoveram e não eram nem tão próximas assim porque você não viu você não sentiu tanto quanto o esposo sentiu quanto o filho sentiu mas você sentiu porque você sabe o que é perder uma mãe você imagina pelo menos tanto que você ama só perdão entra a empatia bem mais profundo a minha sobrinha se eu falar pra ela ela gosta dos animais ela gosta mais ela é fã de bichinho mas ela ainda não tem essa compreensão tão profunda não tem porque ela ainda não desenvolveu ela tem só dois aninhos e quase meio quando ela tiver onze pra frente ou na nossa idade ela já não vai saber muita coisa aqui que você começa a malícia a malícia a intenção enfim por aí vai bom essa é a quarta fase a gente vai começar a falar um pouquinho agora sobre o desenvolvimento motor entendo o motor como o que agora algo físico então uma coisa é o desenvolvimento intelectual começa a falar começa a aprender as palavras a memorizar isso é algo intelectual nesse caso agora a gente fala do físico que vai começar quando será que a criança começa a andar a pular a correr a levantar o pescoço isso é um desenvolvimento também e esse desenvolvimento corporal a gente chama de desenvolvimento motor a coordenação motora ficar em pé ficar estável por aí vai vamos lá o desenvolvimento motor é o processo de mudança de comportamento relacionado com a idade tanto na postura quanto no movimento da criança pode se pegar um bebezinho recém-nascido ele consegue ficar sentado? não postura bom vocês estão sentadas estão em uma postura um bebezinho acabou de nascer consegue andar? não não consegue se movimentar nesse sentido vai aprender? vai tem uma idade a gente vai ver daqui a pouco quando é porque essa criança precisa se desenvolver se a gente tinha que estimular quando a gente falava do desenvolvimento infantil nessa parte motora o cuidador também tem que estimular estimular e aí a Tati com seu Deus ela deve ter várias séculos lá na creche dela a gente vai conversar um pouco sobre isso se ela quiser mas entenda que o desenvolvimento motor é essa parte mais física relacionada a andar correr, pular, saltar mexer o pescoço braço por aí vai bom é importante realizar um acompanhamento do desenvolvimento motor da criança principalmente nos primeiros anos de vida por quê? ora uma criança um exemplo bem alto uma criança com 5 anos que não anda tem algo errado um exemplo uma criança com 7 anos que não consegue correr já tem algo muito errado aí então a ideia é se a gente fizer esse acompanhamento a gente consegue previamente talvez auxiliar um pediatra a fazer o diagnóstico de uma doença porque eu já espero que até os 2 anos de vida a criança Deus por minhas passagens a minha a nossa sobrinha lá já estava correndo eu espero professor isso é pra toda criança não você tem uma variação varia de criança pra criança mas essa variação não é tão grande a gente vai ver daqui a pouco então a ideia do desenvolvimento motor é eu consigo verificar consigo comparar eu espero que aos 3 anos de idade a criança já consiga caminhar é já já é isso que a gente vai ver aqui já consegue como eu falei meu sobrinho não tinha nem isso ela já estava ela começou a querer com 9 meses e aí por volta do 1 ano e 2 meses ela já estava com 7 é meu tio foi com 9 já levantou foi correndo meu tio então a ideia galera é isso tá facilitar o tratamento e torná-lo mais rápido porque quanto antes a gente consegue identificar alguma situação bom um bom desenvolvimento motor repercute na vida futura lógico se uma criança se um indivíduo não se desenvolve bem no início da vida provavelmente quando mais velho ele não vai conseguir também se desenvolver tão bem fisicamente falando você não consegue andar enquanto criança vai ficar mais difícil pra começar a andar depois então essa é a ideia dessa frase o desenvolvimento do motor lembrando tanto no aspecto social porque às vezes um problema físico impede de ir pro trabalho ou dificulta então eu tenho um prejuízo no aspecto social eu não socializo com tantas pessoas porque eu não consigo ir ao trabalho muitas vezes um problema de desenvolvimento motor alguma deficiência física me impede que eu tenha um prejuízo social intelectual cultural e por aí vai vamos lá esse desenvolvimento pode variar que é isso que eu falei então não tem como a gente bater martelo com 12 meses com sei lá 13 meses e 15 dias a criança tem que fazer isso, isso, isso se não fizer até errado não é isso tem uma variação vai de indivíduo para indivíduo assim como a gente nem mesmo aqui na aula todo mundo tem uma forma de aprender o seu tempo isso tanto para a questão intelectual quanto para várias outras coisas e para a criança também para que ela comece a andar e se desenvolver falando da parte física tem um tempo também isso pode variar quando o cuidador notar e aí o notar aqui é o que? é reparar para você reparar você tem que estar atento você não passa passa então para que você note algum tipo de estagnação estagnação significa ficar parado imóvel não se mexer olha já devia estar se mexendo não está estagnado para que a gente consiga notar é aconselhável conversar com os pais caso você note essa diferença com o pediatra é no caso de uma hiperatividade isso mesmo muito bom tá bom então professor não sou pediatra mas você consegue notar uma diferença e notificar os pais ou pediatra ou alguém e aí essa pessoa vai fazer os exames e tudo mais vamos lá agora vou estatificar por meses lógico né gente é o que eu falei isso pode variar mas a gente espera algumas coisas em alguns meses é o que a gente vai passar agora para vocês a primeira etapa motora que vai do bebê deve alcançar o controle da cabeça até 3 meses de vida normalmente a cabecinha começa até os 3 meses já começa a ter um movimento na cabeça talvez movendo o pescocinho e tudo mais o rolar que fica rolando na cama no berço geralmente até os 5 meses e o sentar sozinho por volta dos 6 mas isso não vai nem mas isso aqui a gente espera que está tudo bem está tudo normal aos 8 a criança deve assumir a postura sentada sozinha ou seja uma coisa é você colocar a criança sentadinha outra coisa é ela sozinha conseguir se sentar aos 9 deve engatinhar e querer já se a querer ficar em pé foi a idade da minha sobrinha ela começou a querer ficar em pé sozinha né por volta dos 12 meses ela deve começar a andar andar desculpa livremente ou seja começar a andar é é é aqui que ela descobre que ela pode correr né que ela consegue destruir a casa nessa fase aqui é importante lembrar que essas etapas não devem ser seguidas como regra ou seja ai mas eu tenho um sobrinho que tem 13 meses e ainda não começou a andar lembra da variação do intervalo pouco tempo um mês talvez ele realmente tem um desenvolvimento mais lento é um prematuro talvez tem mais dificuldade realmente as vezes o ambiente familiar os pais estimulam as vezes os pais não estimulam isso dificulta limita e retarda o desenvolvimento da criança ela vai começar a andar mas vai demorar um pouquinho mais porque esses pais não incentivam tanto quanto os outros tá bom oi fundamental fundamental eu conheço uma menina de trabalho que ela só tem notável o pai tá muito padrinho tá bom ela tá 4 anos 4 anos 4 anos mas ela mas eu ia perguntar já começa a falar né porque só conversa com adulto né o que a é o que a Ana falou assim as vezes crianças que convivem nesses ambientes assim só com adulto muitas vezes entre aspas tem o que a cabeça de adulto o que ela tá falando é tipo assim como se eles tivessem hábitos porque a criança brinca a criança mas não tem talvez alguém pra estimular agrupar eu sou a mais velha e aí quando minha chécia tem a casa minha mãe vai ser laboral pode ir na pôr brincar hoje porque eu tava muito aqui querendo também precisar tentar comprar é lógico entendeu e aí ela falava pode ir hoje pra falar fica aí que bichelle dá uma volta aí deixa a socialização nós somos nós somos seres sociáveis então desde a minha a gente viu eu falo dela porque foi o contato mais forte ela era uma coisa quando ela foi pra creche ela explodiu começou a falar mais ela ficou é uma outra criança porque tem contato nós somos sociais você precisa se socializar uma criança também tá toda certa né vamos lá e aí é aqui que entra o papel os pais os cuidadores será que conseguem de alguma forma estimular o desenvolvimento a ideia é que sim né com toda certeza sim consegue e aí desde isso aqui é importante muitas vezes os pais vamos pegar esse exemplo aí é estranho uma criança de patrulhos não falar e os pais não né assim tentar procurar vamos na fono vamos em algum lugar pra ver o que que essa criança foi de hábito pra entender o que ela tem aham aham sim aham 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 sistemática né é aí que começa a ficar doente né a Zoe começou oi com certeza né aham aham ela vai pra creche é aham a Zoe não tem irmãozinhos tá a minha sobrinha não tem irmãozinho é só tudo lá só minha mãe o pai a mãe dela e o amado da minha mãe só mas ela também mas a minha irmã estimula demais é Thalita criança é mas é aquilo que a gente falou os pais tem um papel fundamental estimular às vezes assim como a tarde da vez não sei se isso acontece lá na escola que ela trabalha mas os pais acham que que a escola tem um papel de educar que a escola tem que fazer um milagre que não acontece em casa e aí o que os pais fazem transferem a responsabilidade ah pra que que eu vou ensinar Isabel é a Tati pra que eu vou perder eu só trabalho dela entendeu invertem os papéis transferem a responsabilidade aí a criança começa a crescer não direto 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 aham 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 é ou seja pra que eu vou ter contato com meu filho né aham 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 isso não a ideia a ideia é os pais precisam então isso aqui que a gente fala o cuidador tem que estimular tem o cuidador tem que notar ficar atento tem é isso é um complemento né é um complemento os dois pais e cuidadores papás tias enfim se ajudam pra estimular o desenvolvimento da criança pra garantir que ela cresça bem né em todos os motivos saudável então consegue o pai consegue opa consegue dá pra com certeza mas aí a ideia que a gente falou o Mariano é de primeira viagem mas talvez tem alguém que possa ajudar na escola alguém da família que já teve filhos minha mãe ajudou bastante a minha irmã né a minha irmã a gente já adora a família é você fica assim né mas é a questão aqui é ter o carinho porque a criança é um bichinho assim que às vezes pode ser complicado também né às vezes a gente acha que é só o idoso o idoso que eu conheço a moça que falou assim ah não quero cuidar de idoso porque idoso é um bicho teimoso de repente tem criança também que é difícil então assim não tem essa a gente não pode é vai é é verdade é exatamente não funciona então essa ideia também de cuidar da criança é isso oferecendo sempre um ambiente de estímulos essa é a ideia tanto por parte do cuidador quanto por parte dos pais vamos lá e aí que você é possível sim aham aham legal legal é exatamente isso é um ambiente onde eu vou estimular instigar promover algo despertar fazer a criança querer fazer aquilo não posso não consigo você falou você pode sim acreditar né você fala é eu entendi o que você quis dizer mas ah nesse sentido sim é nesse sentido sim assim você tem muitas vezes algumas doenças fazem com que o idoso tenha alterações na sua vida inclusive às vezes alterações até intelectuais e aí assim como uma criança também precisa de auxílio em muita coisa o idoso também pode precisar mas ele não é uma criança nós muitas vezes precisamos agir e cuidar dele mas ele não é uma criança mas sim ele pode precisar de ajuda como uma criança precisa com certeza com certeza a gente é observação é isso então vamos lá e aqui a gente tem algumas tem algumas recomendações tem algumas observações para essas fases aos 13 meses ou seja um ano e um mês 13 meses tá se ainda não anda com certeza já vai estar conversando aos primeiros passinhos porque se ainda porque muitos andam antes como a Tati falou tá bom aos 14 é provável que já com segurança que essa criança que esse indivíduo já comece a andar logo já aos 14 meses tá bom e aos 15 consegue subir uma escada engatinhando